We were made to be courageous, we were made to lead the way We could be the generation that finally breaks the chains We were made to be courageous Vou cantar com o playback, foi gravado ao vivo Por isso tá a minha voz aí junto, porque eu quero que você entenda bem Olha o que diz, ó Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração Eu quero me entregar E me derramar Olha o que diz Quanto tempo eu sofri Foi triste, pastor Wesley, mas consegui Quanto tempo eu chorei Olha que coisa linda que diz agora, olha isso, ó Vai sentir a Tua mão Dentro do meu coração Toca no meu coração, Senhor Cura o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Jesus Mostre a saída Para a minha dor Toca no meu coração, ó meu Senhor Toca no meu coração, Senhor Cura o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Jesus Jesus Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração Alguém diga a Glória a Deus Vamos lá Vamos lá Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração Cante Os segredos do meu coração Eu quero me entregar Vamos cantar Eu quero me entregar E me derramar E me derramar Derrama na presença do Senhor Quanto tempo eu sofri Quanto tempo eu chorei Quanto tempo eu chorei Mas sentir a Tua mão Mas sentir a Tua mão Dentro do meu coração Dentro do meu coração Toca no meu coração, Senhor Cura o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Jesus Mostre a saída Para a minha dor Toca no meu coração, Senhor Toca no meu coração, Senhor Cura o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Jesus Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Sempre há uma saída Uma pedra de escape Sempre há uma saída Quando se revelar o meu coração, Senhor Quando se revelar os segredos do seu coração, Senhor Toca no meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Molda o meu coração, Senhor Jesus Quero revelar a Ti Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração Quero revelar a Ti Os segredos do meu coração Vem aqui na frente Deixa eu orar por você Chega bem perto de mim aqui Você se entregou em meu lugar Que lindo isso E me deu uma nova chance Isso Eu vou recomeçar Que bom Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pode chorar Que é vontade Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Cadê você, amigo? Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Vai perder a chance Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Tem poder Tem poder Pra curar Dores Dores We were made to be courageous We were made to lead the way We could be the generation That finally breaks the chains We were made to be courageous We were made to be courageous